No Vale do Aço, a Polícia Civil considera esclarecido um triplo homicídio em Ipatinga na primeira semana deste ano, no bairro Canaã. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o delegado que esteve à frente das investigações. Os assassinatos aconteceram em janeiro deste ano, no bairro Betânia, em Ipatinga. Três homens foram mortos a tiros e um quarto sobreviveu ao atentado. Para a Polícia Civil, a motivação dos crimes está relacionada a uma ação de grupos rivais do PCC, Primeiro Comando da Capital. Eles vieram para uma longa missão e nós tivemos um aumento absurdo do índice de homicídio em Ipatinga. Então, muitos desses crimes que estão sob investigação, com certeza foram praticados por essa quadrilha que tem base em governador Valadares, que queria tomar territórios aqui na nossa cidade. Então, a boa notícia é que desses quatro, que eram os operadores aí, que foram responsáveis pelo primeiro crime, dia 5 de janeiro, nós temos três presos preventivamente e temos aí um que faleceu em confronto com os órgãos policiais. Então, na verdade, você tem aqui o disparatamento dessa quadrilha. Essa quadrilha deixou de atuar, deixou de existir como força tática, né? E agora os integrantes estão presos aí, dois deles já foram, inclusive, removidos, né? Transferidos, para não ficarem próximos, né? E, assim, não há mais atuação deles aqui na nossa região. As apurações da Polícia Civil apontaram que a série de crimes cometidos pela organização criminosa foi arquitetada de dentro do presídio de Ipaba, na região do Vale do Aço. Segundo o delegado, os ataques seriam cometidos durante a saída temporária do Dia das Crianças, em outubro do ano passado. Como os criminosos tiveram o benefício negado, eles remarcaram para que os crimes acontecessem após a saída temporária de Natal, quando eles não retornaram para o presídio. Já na condição de foragidos, eles vieram para Ipatinga, com aluguel do sítio para o período de 5 de janeiro até 12 de janeiro, que eles iam passar uma semana matando pessoas aqui. O projeto deles era esse. E praticaram esse crime já no primeiro dia, no dia 5 de janeiro, eles praticaram esse crime. Ainda segundo a polícia, o mesmo grupo criminoso estaria envolvido em confrontos com policiais militares de Ipatinga. Nos ataques, um sargento da PM saiu ferido e um adolescente de 17 anos, integrante da organização, morreu. A polícia acredita que a ramificação do PCC em Ipatinga também tem a relação com o tráfico internacional de drogas. E a quadrilha realmente era muito sanguinária. Uma quadrilha organizada, com um nível de financiamento alto, porque isso exige investimento. Não é qualquer quadrilha que tem dinheiro para comprar maquinismo, para compactar tijolos de 1 kg de cocaína. O cocaína é uma droga muito cara. Eles tinham não só o maquinismo, mas 1,5 kg dessa droga. Durante a investigação, com relação ao pagamento do sítio, foi identificada uma ligação que veio do México, de um dos quatro integrantes. Estava no México quando fez a ligação. Então, isso nos indica que, inclusive, essa quadrilha tem ramificação internacional. O México, hoje em dia, infelizmente, é um país dominado pelo tráfico de drogas, pelos cartéis, com gravíssimos problemas de segurança pública. E o tráfico no México, basicamente, ele é centralizado em cocaína. Então, nós estamos falando aqui de uma quadrilha ligada a uma grande facção, que atua não só no estado de São Paulo, mas que vem tentando atuar em Minas Gerais, que é o PCC, e que tem ramificações, inclusive, fora do Brasil. A polícia ainda investiga outros crimes ligados à organização criminosa do PCC em Ipatinga. Existem outros autores, não só esses autores, a quadrilha é muito maior que quatro. Tem outros integrantes dessa organização criminosa. Tanto é que, no terceiro confronto, dois outros foram presos. Então, no terceiro confronto, dia 3 de março, dois outros integrantes, além desses aqui que eu estou me referindo, foram presos, que são associados também para o tráfico de drogas e também, com certeza, autores de outros homicídios aqui. Então, na medida em que alguns integrantes da quadrilha são presos ou são mortos, esses integrantes são substituídos e as equipes são recompostas. Então, aí você vê o nível de organização. Eu creio que, a partir dessa dificuldade que eles encontraram, que eu acho que eles não esperavam por isso, a partir da dureza dos confrontos e da investigação e das prisões e tudo mais que foi feito, a partir daí eles desistiram de Ipatinga. A partir daí eles desistiram de Ipatinga.